Tá valendo, tá valendo, tá valendo a bola rolando pelo Paulistão Sicredi, Botafogo, Guarani, Guarani, Botafogo, a saída com a equipe do Google, já trabalhando com o Lucão, ele acionando o Diogo Matheus, pressão da equipe do Botafogo, marcando em cima, mostrando, demonstrando, a bola pro Camisa Número 1, ele domina, manda do lado esquerdo pro Jamerson, pressionado, Robinho pressiona, Ganha a bola, tentou o cruzamento, ela teve desvio, quase, 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 entra o Kozlinski, ficando perdido por ali, o Robinho ganhou a boa disputa, tentou o cruzamento, você vai conferindo no replay, ela bate no castanho, olha o efeito que ela pega, pinga e sai, escanteio, quase, quase o gol do Botafogo, Kozlinski, Kozlinski, abobeando por ali, acendo o traído pelo kick da bola, Desce o Botafogo pelo lado direito, Tássio, deu a meia lua por ali, pode fazer o cruzamento, preferiu o corte, fez o breque, deu certo, mantuou, bola no Robinho, perna esquerda na bola, golaço! Gool! 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 Laço! É do Botafogo! Gol, Robinho, camisa 11, a emoção, bate em um a um jogo que foi no Calindé, né, o Santos veio a capital jogar um a um, Santos e Ferroviária, desce o Botafogo, Tássio pelo meio, o toque para o Robinho, abriu na direita, Salatier! Gol! Gol, do Botafogo! Salatier, camisa 9, a emoção, máxima é com ele, que bola do Tássio para o Robinho, o Robinho dessa vez serviu, Salatier dentro da pequena área, ele dá um toquinho para desviar a bola, empurrar para o fundo da rede, Robinho perde ela um pouco mais na frente, o Mantua prefere se guardar, vira o jogo bonito, a bola para o Tássio, o Tássio carrega ela pelo meio, enganou a marcação, pode pintar o chute, o chute, bateu mal, o Mantua toma ela, o Botafogo vai tentar sair jogando com o Edson pelo lado direito, ele acelera por ali, consegue ultrapassar ele para cima do Iago, que acompanha ele, o Edson escapou por ali, pode fazer o cruzamento, para quem? Para trás, o chute! Gol do Botafogo!